Vocês estão percebendo que a nossa discussão hoje é na forma como eu faço as composições, tá certo? Ou seja, como é que eu combino vários componentes numa coisa maior que é essa composição. E aí agora eu vou falar de duas formas de composição. A orquestração e a coreografia. Então, na verdade, na hora que você diz assim, olha, eu tenho componentes que são produzidos por pessoas diferentes ou produtores diferentes e esses componentes vão interagir entre si. Tem duas formas de eu pensar nisso e essas duas formas elas têm crescido muito nos tempos modernos, até porque eu posso pensar componentes em escalas diferentes. A primeira forma é chamada de coreografia. Essa forma de trabalhar com componentes, ela é mais desafiadora, certo? Se vocês pegarem os slides aí, vocês vão ver que eu... A ideia da coreografia funciona da seguinte maneira. Você imagina que você tem um lugar comum e ela é muito ligada à ideia de barramento. Isso que ele está chamando de event stream é algum broker ou barramento onde todo mundo conversa com todo mundo, tá certo? A ideia básica da coreografia é que não existe um cara que diz quem vai fazer o quê. Existe um processo de interação entre os componentes e o resultado surge dessa interação, tá certo? Tem muitos serviços modernos, principalmente na área de e-commerce, que trabalha bastante com coreografia. Vocês vão entender mais ou menos o que isso quer dizer. Se vocês pegarem o PDF que está aí, essa figura não está, eu botei agora, tá? Mas vocês podem ir direto para esse... Tem três artigos que eu estou referenciando aí, que eles falam de um dos melhores exemplos que eu considero de coreografia, que se chama negociação automatizada. E negociação automatizada é uma das coisas que está muito em voga nos serviços de e-commerce hoje em dia, tá? A ideia básica da negociação automatizada, e no primeiro artigo vocês vão ver essa figura, tá certo? É que muitas vezes você tem ali compradores, você tem fornecedores, e entre eles pode acontecer uma negociação, certo? Bom, claro que nos serviços de hoje em dia, a negociação, se você for numa Amazon ou no Mercado Livre, não existe tanto uma negociação, existem mais ofertas, né? Então você recebe, você diz o que você quer e você vai ter preços diferentes. Mas vocês podem imaginar aqui num brechó, né? Você pode ter uma negociação. Por exemplo, você imagina aqui esse comprador, ele diz assim, olha, eu estou querendo comprar um, estou querendo comprar um carro, pode ser um carro, não pode ser um carro? Pode, né? Isso aqui pra brechó tá estranho o carro, né? É, hã? Um celular. Um celular, eu quero comprar um celular, tudo bem? Aí eu digo lá qual é o celular que eu quero, aí tem várias pessoas que eu vou vender e vão receber várias ofertas desse celular. E aí, o comprador pode olhar as ofertas e fazer uma contraproposta. Ah, mas você está querendo, você está querendo 2 mil por esse celular e eu ofereço 1.500, por exemplo. E aí o cara que está vendendo vai decidir se ele aceita ou não a contraproposta, tá certo? do que você está oferecendo, certo? Ele mostra uma simetria de informações. Muitas vezes o comprador, ele está vendo os vários vendedores, né? Mas os vendedores não sabem o que o outro ofereceu, por exemplo. Ou poderiam saber. Depende muito de como você vai configurar o teu serviço, né? E aí, esse cara vai ter mais condições de fazer a negociação. A negociação automatizada, ele é um sistema que você pode imaginar isso acontecendo de forma automatizada, tá certo? E é possível que não, quer dizer, hoje em dia isso já acontece muito. Não com o cliente, porque o cliente, eu botei aqui o exemplo do cliente que ele é o mais fácil de modelar, tá certo? Mas, você pergunta assim, um serviço desse, como uma Amazon da vida, né? Existe negociação automatizada? Eu não estou falando com o cliente final, né? Mas a Amazon, alguma coisa lá, tem uma negociação automatizada? O que é que vocês acham que tem de negociação automatizada? Os anúncios? Os anúncios? Anúncio? Eu não sei se seria uma... A finalização? Por que que é uma negociação automatizada? Pode fazer o preço subir. Na verdade, existe uma... Existe algumas questões na hora que a Amazon... Eu estou falando Amazon, mas pode ser Mercado Livre, pode ser qualquer um, né? Na hora que o... Que o cara... O cara... Anuncia, né? Ou vai buscar os caras que querem vender aquilo ali, né? Que muitas vezes você pode mexer em algumas coisas. Por exemplo... Ah, se o cara fizer a compra tal, né? Eu posso... Eu tenho um frete maleável, né? Eu poderia ter um... Eu poderia dar um frete grátis... Ou um frete flexível, né? E essa... Esse processo, né? De... Frete... É uma das coisas que pode interferir se o cara vai comprar ou não o que você quer. E como esses serviços de venda ranqueiam os produtos que ele vai te oferecer, né? Então existe uma negociação entre o que eu vou oferecer para a Amazon e como a Amazon vai me posicionar, né? Eu não sei se hoje existe ida e volta nesse processo, mas poderia existir, né? Da Amazon me dá... Olha... Se você fizer um frete grátis, eu te ranqueio melhor, por exemplo, aí, né? Uma outra coisa que pode ter negociação automatizada... É que eu posso ter mais de uma empresa de entrega, né? Imagina que eu tenho lá cinco empresas de entrega, né? E eu posso automaticamente, porque não daria tempo de uma pessoa ficar olhando, né? Dizer, olha, eu tenho essa entrega desses produtos daqui pra lá, quanto você faz pra entregar? E aí tem várias empresas de entrega, as empresas mandam pro meu sistema as propostas, né? E pode ser que as propostas tenham tempo de entrega, valor, tarará... E o meu sistema automatizado, ele vai ter critérios, né? Eu vou dar preferência ao valor mais baixo, mas eu tenho limite de tempo de entrega. Tem que ser no máximo tanto ou tal. Então eu posso ter um sistema meu, que vai tomar a decisão de acordo com o conjunto de critérios, a depender de quem oferecer o frete pra mim pra entregar o negócio. Então vocês estão vendo que há uma tendência futura, na medida que esses sistemas crescem, né? De começar a automatizar todas essas negociações aí, né? E tem empresas que elas estão se especializando em fazer isso. Então elas se especializam... Por exemplo, tem empresa que se especializa no seguinte, se você quer fazer frete pras pessoas, né? Quer fazer entrega... Como é que você constrói um algoritmo para que eu seja competitivo contra as outras empresas, mas ao mesmo tempo eu consiga lucrar bem, né? Então nesse meu algoritmo eu vou receber lá a origem, o destino, o que o cara quer, né? E eu preciso oferecer um preço. Só que isso muitas vezes tem que ser automatizado, tem que ser com a aprendizagem de máquina, tem que ter vários critérios que eu vou levar em conta. Por exemplo, se eu já tiver vários outros produtos para entregar naquele lugar, eu posso querer baixar meu preço para juntar mais, para eu poder entregar. Então o que eu já tenho para entregar pode influenciar no que eu vou entregar. Então tudo isso tende a ser automatizado. A ideia básica, quando eu faço esse tipo de coisa, é que a gente chama isso de uma coreografia. Por que a gente chama isso de uma coreografia? Porque na verdade o que está acontecendo ali é que eu tenho um serviço seguindo certos critérios de quem oferece o que, não sei o que, tá, tá, tá. Mas na prática, né? Não tem um cara que está mandando assim. Claro, tem... A coreografia pode ter um cara que coordena o processo, mas muitas vezes o processo é realmente... Como ele mostra aqui, né? Eu tenho muitos interagindo com muitos. Ele mostra que a negociação pode ser um critério simples, pode ser um critério múltiplo. Eu posso estar negociando um objeto ou um conjunto de objetos. Tudo isso está nesse artigo. Então tem vários artigos que discutem essa questão da negociação, né? Tem um aqui que é interessante, que ele tenta organizar. O processo de negociação, eu daqui a pouco vou apresentar esse formalismo para vocês. Não sei se chegaram a ver isso aqui quando vocês estudarem o ML, mas é uma forma de representar um workflow. Mas aqui, por exemplo, o cara que está vendendo faz uma oferta. O cara que está comprando, né, pode aceitar a oferta ou pode fazer uma contra-proposta. Está certo? Isso pode girar aqui. Isso aqui pode ir para um tipo de acordo entre os dois, que pode ser confirmado ou não. Enfim, tem um workflow complexo que vai coordenando essa configuração. Então, o importante quando você fala de coreografia, né, é que você não tem um cara central, tá, que determina quem faz o negócio. Você faz isso de uma forma distribuída. Tudo bem? Bom, então eu queria passar uma tarefa para vocês agora. Está lá no laboratório já, no Lab 3. Em composition. Então, ele está voltando àquele brechó online e àquela história de ofertas, certo? Só que eu estou introduzindo agora a ideia de que as ofertas vão ser negociadas, certo? Então, eu quero que vocês imaginem que existem clientes, eu tenho fornecedores, tá certo? E eu posso ter uma negociação, né? Então, o fluxo é aquele mesmo que vocês já tinham visto, de que o cliente começa dizendo eu quero comprar alguma coisa, como um celular, por exemplo, os fornecedores vão fazer ofertas para esse produto. Então, essa parte vocês já têm até desenhada, porque na aula passada vocês fizeram isso, né? Só que agora, eu quero que vocês imaginem que vai existir uma negociação aí, tá certo? Então, o fornecedor, o cliente, ele pode fazer uma contraproposta. Ele pode dizer, não, você está me oferecendo por tanto, eu faço por 1.500, tá certo? Aí, o fornecedor vai ter que dizer se ele quer, se ele aceita ou não, tá certo? O que eu queria que vocês fizessem? Primeiro, eu queria que vocês imaginassem que existe um data transfer object que representa aquela transação que está sendo feita, tá certo? Então, de uma certa maneira, eu queria que as coisas fossem e voltassem nesse data transfer object. Mesmo que você tivesse réplicas do mesmo objeto, por exemplo, eu fiz um pedido, tá certo? tem vários fornecedores que vão fazer propostas, tá certo? Mesmo que você replicasse aquilo, eu não queria que vocês se preocupassem agora com um overload, ou vocês poderiam fazer referência ao pedido, não sei. Mas a ideia é que existisse um documento ou um objeto que fosse a negociação, né? Então, se eu aceitar, por exemplo, ah, concordo, eu quero comprar. Então, vai ter um objeto que eu acrescento um atributo dizendo que eu quero comprar aquilo ali e mando para o outro cara, tá certo? Então, eu queria que vocês montassem esse data transfer object, tá? E eu queria que vocês construíssem um diagrama dos componentes que vão estar envolvidos nessa negociação e que vocês descrevessem eles brevemente, tá? Para fazer isso, eu coloquei aqui um... os diagramas de referência. Esse aqui vocês podem usar para... como referência para construir. É claro que o exemplo aqui não é o de vocês. Eu usei um outro exemplo, tá certo? É... Esse aqui, vocês podem usar para fazer o... representar o DTO de vocês, tá vendo? Vocês fazem um JSONzinho, tá? É... E aí... E aí... Vocês podem... Bom... É... Uma das formas de vocês conectarem é usando os tópicos, né? Vocês podem imaginar que existe... É... Da seguinte maneira... É... Você vai dizer se o cara... Você vai imaginar que existe source... Todo mundo está nesse barramento aqui. Essas conexões aqui, vocês não vão fazer, não. Porque vocês vão imaginar que é um barramento mesmo. Porque vocês vão... Quer dizer... Pode ser que você queira ter um componente com uma conexão assim. Aí a decisão é sua. Mas em geral... O que você vai fazer é uma coreografia. Então você vai imaginar que existe um barramento. Aí sempre tem o cara que posta a mensagem e o cara que recebe. A gente vai retomar o exercício dos tópicos. Então a ideia é que você tenha um tópico para o cara que postou. Por exemplo... Pode ter um tópico dizendo assim... Olha... Eu quero... Eu quero comprar um produto. Né? Aí esse ID que eu botei aqui seria... Por exemplo... Se eu quero comprar... Eu posso criar um ID para aquele tipo de coisa. Quero fazer essa compra aqui. Né? E isso aqui é o tipo de dado que eu quero trabalhar. Que pode ser esse aqui, por exemplo. Tá? É o que vem aqui dentro. Esse cara é o cara que assina. É o SYNC, né? É o cara que assina. É esse aqui. Então ele pode ter o tópico que ele assina. E o tipo de dado que está envolvido. Tá? Beleza? A descrição que eu quero que vocês façam... Toda essa parte é uma descrição... Pode ser uma descrição simplificada. Eu não quero nada muito detalhado. Tipo assim... Ah, o fornecedor lança o pedido do que ele quer. Tarará. Aí você bota um outro tópico. Os... Não. O cliente lança o pedido. Os fornecedores mandam suas propostas. Certo? E assim por diante. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então vocês podem fazer o lab agora. Tá certo? Tipo assim... Obrigado.